Bom, para quem não sabe, o AliExpress está fazendo aí 5 dias de promoção, são produtos de tecnologia que estão com desconto, até 60% de desconto, eu fiz um vídeo falando sobre essa nova promoção, vou deixar o link aí na descrição, inclusive lá no começo eu falo de alguns cupons de desconto que estão disponíveis na promoção, então dá uma olhada, vale a pena. Bom, separei aqui 10 smartwatches para a gente poder aproveitar durante esses dias, o que aconteceu? No começo do ano teve uma alta nos preços de produtos vindos de fora, os produtos subiram de preço no AliExpress e outros sites, inclusive alguns produtos estavam sendo mais interessantes de se comprar aqui no Brasil do que no próprio AliExpress, nos meus vídeos tem na descrição o link da Amazon e do AliExpress, e as vezes entraram na Amazon o preço era mais baixo do que no AliExpress, então os preços subiram, mas acredito que daqui para frente os preços vão dar uma baixada, a nossa promoção já deu uma baixada bacana, voltando mais ou menos ao preço que era, ou até um pouco mais baixo em alguns produtos. Enfim, então cada smartwatch que eu mostrar aqui vou deixar o link na descrição para você poder aproveitar, lembrando também que tem os links dos meus grupos no Telegram, inclusive ele tem um grupo com cupons de desconto, promoções e smartwatches, e lá estou compartilhando algumas dessas promoções para quem quiser aproveitar. Chega de enrolação, vamos lá então, começando aqui por uma promoção que eu achei muito legal, para quem quer um smartwatch super completo por um preço muito agradável, é no vendedor oficial, o TicWatch, é o TicWatch Pro, esse modelo aqui ele tem o EOS, o EOS ele é muito completo, ele tem a Play Store, você pode baixar qualquer app praticamente que você quiser, Spotify e assim vai, e ele também tem um recurso que você consegue responder notificações, que é um recurso que muita gente gosta, chega uma notificação do WhatsApp, você consegue responder. Essa notificação, você digita ali o que você quer, ok, obrigado, e aí ele transforma em texto e manda para a pessoa, é muito top. Ele custa R$626,00, vou fazer um rápido cálculo aqui, R$626,00 menos R$125,00 que é o ponto de desconto disponível, ele vai ficar por R$500,00, frete grátis, é um produto top, R$500,00 para um produto muito completo. Pode dar uma olhada aqui depois com calma, é realmente smartwatch muito bacana, com Google, OkGoogle, diversos aplicativos, Google Fit, GPS, tem compatibilidade com Strava, é realmente absurdo, por R$500,00 vale a pena. Continuando, tem aqui também a Maze Fit Verge Lite, eu deixei aqui nessa lista porque ele também tem o cupom de desconto, então vale a pena. Então você paga R$464,00 menos R$68,00 de cupom, então vai ficar por R$386,00, aí vale a pena pra caramba, por esse preço vale a pena. É o vendedor oficial aqui também da Maze Fit no AliExpress, é um smartwatch, ele não é tão completo quanto aquele que eu mostrei agora, mas ele vai ter tela AMOLED, ele tem bateria que dura pra caramba, o acabamento dele é bem legal, tem umas funções bem bacanas, tá, então é um smartwatch show. É um smartwatch pra quem quer mais bateria, né, o outro lá que eu mostrei agora, ele é muito top, muito completo, mas ele não vai ter tanta bateria porque smartwatch com EOS a bateria não dura muito, é dois, três dias no máximo, tá, esse aqui vai durar vários dias, né, mais de duas semanas tranquilamente. Continuando, P8 Plus, tá, não tá o nome P8 Plus aqui, tá um monte de negócio aleatório, mas é o P8 Plus, por R$117,00 vale a pena pra caramba, tá, ele tem um cupom de desconto, mas você tem que comprar mais de um pra poder usar o cupom. Então vale a pena pra caramba, é um smartwatch que eu fiz review no canal, e ele tem a coroa que interage com o sistema, tem uma tela muito bonita aqui, até aparenta ser AMOLED, mas não é, tá, mas é uma tela realmente absurda, é esse nível de qualidade que eu tô mostrando aqui na foto, tá, não é fake isso aqui, a qualidade da imagem é mais ou menos isso aqui, é muito boa. Enfim, então eu recomendo esse modelo. Ah, aqui no final tá escrito, ó, P8 Plus, ó, é o P8 Plus, não tem erro, pode comprar, o frete tá grátis também. Enfim, continuando, o HW21, que eu trouxe pra vocês no vídeo dele, daqui nos dias sai o review, é um produto muito top, né, um smartwatch de entrada, mas um smartwatch de entrada acima da média, né, ele tem acabamento até premium, né, pro preço dele, é um tudo metal aqui, muito top, a tela não é AMOLED, mas é uma tela de boa qualidade, é um smartwatch com muitas funções, e por esse preço, C38 vale muito a pena, né, frete grátis, tem cupom, mas também tem que comprar mais de uma unidade, é legal pra quem quer comprar pra revender aqui no Brasil, mas pra quem quer comprar uma unidade só pra usar, não vale a pena o cupom, né, não tá valendo a pena. É um smartwatch com um sistema muito bonito, uma tela muito top, tela IPS, watch faces personalizáveis, é realmente sensacional, não vale a pena pra caramba esse modelo por esse preço, tá. Continuando, Honor Band 6, eu pesquisei, garimpei aqui, esse foi um dos melhores, acho que o menor preço que eu achei, um dos menores, não lembro, e por esse preço vale a pena, é um produto muito top, é pra ser, na verdade, uma smartband, né, concorrente da Mi Band 5. A Mi Band 5 você acha por preço mais baixo, R$170, R$169, inclusive lá no meu grupo eu compartilhei uma promoção, assim, da Mi Band 5, versão chinesa, que é praticamente a mesma coisa da versão global, não muda quase nada, vai ter tradução pro português, tudo certinho, vale até mais a pena que a versão global, porque é bem mais barata. Mas, enfim, então, eu quis dizer o seguinte, essa versão aqui, essa Honor Band 6 é um pouco mais cara que a Mi Band 6, Mi Band 6, ó as ideias, nem existe Mi Band 6, que é a Mi Band 5, só que ela é muito mais top que a Mi Band 5, tá. Essa tela AMOLED aqui, gigantesca, né, perto da tela da Mi Band é gigantesca, a tela da Mi Band é 1.1, 1.01, na verdade, aqui é 1.47, é absurda a diferença, nem parece uma smartband, parece um smartwatch mesmo. Tem um bom desconto, mas é aquele mesmo esquema, né, tem que comprar mais de um pra poder ganhar o desconto, mas por esse preço vale a pena, frete grátis, vendedor aqui super bem avaliado, vendedor premium aqui do Aliexpress, então não tem erro. Cara, eu curti muito essa Honor Band, se você me perguntar qual você prefere, Mi Band 5, a Maze Fit Band 5, ou a Honor Band 6, sem pensar duas vezes, ó. Ele tem também aqui o recurso de natação, você pode nadar com ela, a caixinha é muito top, bem mais top que da Mi Band, na minha opinião também, então é um produto que eu recomendo sem dúvida alguma. Continuando, então não vou demorar muito, esse aqui é o HW12, eu dei uma procurada também, tá, não tem muita promoção dele no momento, e aquilo que eu falei, os preços aumentaram, então os preços que eu estou mostrando aqui ou são com descontos legais, ou são mais ou menos o preço que estava, né, no começo do ano, no final do ano, que eram preços menores, tá. Então, por esse preço vale a pena, é um produto muito bacana, o HW12, nesse anúncio também tem o HW16, ó, vamos ver quanto que está, eu nem vi. Qual que é o HW16? Acho que é a mesma coisa, acho que tem o mesmo preço os dois, parece, é, enfim. Os dois são praticamente a mesma coisa, tá, acho que estão o mesmo preço os dois. A diferença é o tamanho, o 12, ele é 40mm, o 16 é 44, tá, em termos de funções, os dois são praticamente a mesma coisa, então, escolha pelo tamanho, o preço, pelo que eu vi aqui, é a mesma coisa, é um produto bem legal, eu trouxe review no canal. Aliás, todas as coisas que eu estou mostrando aqui, tem review no canal, ou pelo menos tem um vídeo falando dele, tá, tirando esse aqui, cadê, não, esse aqui, não, esse aqui, tá difícil, esse TicWatch Pro, porque é um produto mais antigo, e quando eu comecei a fazer vídeos de smartwatch, esse aqui a gente já tinha lançado há algum tempo e tal, mas ainda assim é um produto que vale a pena, porque R$500 vale a pena, tá. Voltando, tá, LS05, esse aqui é complicado, porque ele nunca baixa de preço, é tipo o Apple, tá ligado, Apple nunca baixa de preço, você compra um iPhone, daqui um ano, né, aquele mesmo iPhone tá pelo mesmo preço, não baixa de preço, esse LS05 é a mesma coisa também. Mas aqui ainda tá com descontinho, né, porque normalmente o LS05, ele custa mais de R$200, R$205, R$210, aqui tá por sendo um E3 no vendedor oficial, então vale a pena, tá. Vendedor oficial não, né, é tipo um vendedor da Xiaomi, oficial da Xiaomi, não é o vendedor da Halo, pra quem não sabe, essa marca Yupin aqui é da Xiaomi, é uma loja da Xiaomi, tá. Mas enfim, é praticamente oficial. Pra esse preço, vale a pena, tá, vale a pena. Não vou dizer que é o melhor custo-benefício, porque eu iria no HW21 hoje, né, hoje em dia eu iria nesse, por esse preço, mas pra quem quer um LS, é um preço legal. Não é um super desconto, mas é um preço legal. O crédito tá grátis e tal, é um vendedor também oficial, não tem erro. Continuando, Xiaomi Mi Watch versão global. Eu trouxe um vídeo pra vocês esses dias, tá, o preço era um pouquinho mais salgado, era R$700 e alguma coisa, R$770, acho, R$50, não lembro. Então tá com um descontinho bacana, tá, é um produto muito top. Pra quem não quer dor de cabeça ou ter trabalho, tá. Eu prefiro a Xiaomi Mi Watch, Mi Watch versão chinesa, porque você pode personalizar, você pode baixar o aplicativo, é muito mais top. Mas pra quem quer algo mais simples, no sentido assim, de pegar, configurar e já usar, não precisa ficar instalando nada, baixando nada, tendo trabalho de fazer nada, essa é a melhor opção, tá. Tem 100 modos de atividade física, tem GPS, tem certificação 5TM, tela AMOLED, acabamento premium, então é uma opção muito top, tá. É uma opção muito top mesmo, é um modelo muito bonito, que vale a pena. Ó, 16 dias de bateria, é realmente sensacional pra quem quer smartwatch pra atividade física, pra usar no dia a dia, é top, vale a pena sim. Frete grátis, dá pra parcelar 6 vezes sem juros, e infelizmente eu não tenho nenhum cupom aqui pra você utilizar, a não ser que você pegue um cupom que tá lá na página da promoção que eu falei antes, tá. Você pode pegar um cupom lá e utilizar aqui. Continuando, eu não falei no começo, eu acho que eu não falei, acho que eu pulei provavelmente quais seriam a quantidade de produtos que eu iria mostrar, né. São 10, eu ia falar que são 10, mas tem um que é bônus, então são 11, na verdade. Mas, enfim, um é bônus, então é 10. Continuando aqui, HW22, também deu uma garimpada aí, achei isso aqui por um preço razoável, tá. É um preço bom, é um produto que, ele é uma versão atualizada do 16, ele tem o mesmo tamanho do 16, então por esse preço vale a pena, tá. Produto bacana, frete grátis, vendedor bem qualificado, é uma opção legal. W46, que também deu uma garimpada, não tinha muita promoção, por esse preço vale a pena, tá, não é o preço mais baixo que eu já vi, já vi o preço mais baixo, mas é um preço legal e também vale a pena. E por último, mas não menos importante, Mibruer, isso aqui achei por um preço bem legal, normalmente ele custa aí 200, 195, 190 mais frete, então aqui tá bem bacana, por 180 vale a pena, sem dúvida alguma. Beleza, então é isso, na descrição vou deixar o link de cada produto desse, pra você poder aproveitar, vou deixar o link explicando a promoção na descrição também, fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.